Amores, tudo bem com vocês? Gente, tô iniciando um vlog. Olha só, meu cabelo tá sendo tão penteado, né? Tô gostando muito de usar assim. Enfim, gente, tô iniciando um vlog. Provavelmente eu vou gravar mais amanhã pra vocês. E eu quero mostrar pra vocês o micro-ondas que a gente comprou da Tia do William. É usado. E vocês sabem o tanto que eu queria o micro-ondas, né? Que eu falei pra vocês. Mas enfim, vou mostrar pra vocês. Ele tá bonzinho. Bem bonitinho. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai deixando seu like, se inscreve no Instagram e fica passando aqui. E esse é o micro-ondas da Brastão. Acho que é assim que se fala. Olha, ele tá bonzinho, gente. Bonzinho, bonzinho. Aí, por exemplo. Olha. Tá bonzinho aqui pra parar, né? Ó. Bonzinho. Então esse é o micro-ondas, gente. Olha, ele tá em perfeito estado. Olha, tudo conservadinho. É este. O micro-ondas. E, gente, compramos as pipocas de micro-ondas. As duas são natural, ó. O sal foi 3 reais. Cada uma não tinha de outro sabor. Mas no mercado que eu faço compra deve ter. Daí, quando a gente fazer a compra, a gente pega. Como faz, ó. Retira o conteúdo dessa embalagem. Coloca no forno. Micro-ondas com o lado das instruções pra cima. Programado o tempo de estouro de 2 a 5 minutos, de acordo com o seu aparelho. Enfim. Deixa eu colocar aqui, né? Com o lado das instruções pra cima. Aí, aqui já tem, ó. Cadê? Onde que eu vi que tem pipoca? Cadê? Aqui. Vou colocar aqui pra ver o tempo que vai dar. Vamos ver. 3 minutos vai dar. 3 e meio. Vou colocar pra ver, né? Começou? Olha só, gente, como tá inchando o saco. Olha, filho, o tamanho. Olha lá, mãe. Ai, eu acho que o forno vai quebrar. Tô com medo. Mãe, acho que eu tô com medo. Mamãe. De que eu tô com medo? Mendo do que, filha? Pipoca, pipoca, pula. Pipoca. Dá bastante, hein? Hum, que delícia, gente. Vai comer tudo, né? Vai ter o alô, hein? Oi, gente. Hoje é sábado. E estamos chegando na sabeteria. Ela vai isolar. Aí eu vou gravar pra vocês. E aqui, dá oi, filha. Oi. Fala, eu tô indo na sabeteria. Oi. Princesa. Vai. A gente vai pedir um lanche aqui, ó. Vamos lá escolher a massinha da Isa. Olha quanto é coisa boa. Pegou uma bola de massa salgada e eu peguei esse lanche aqui, ó, natural. Gostoso esses lanchinhos, hein? Gente, duas bolas de torta alemana e passos ao rum. Gente, tá comendo salgada agora. Né, filha? Acho que é uma massinha. Gente, eu tô tipando a massa. A dele é de flocos. Sensação. Gente, meus amores, são 11h15. Eu tô limpando a cozinha. Pra não precisar limpar amanhã. E hoje, gente, o pedreiro veio. Já tomou bastante coisa. Lá pra semana que vem ele termina. Aí eu comprei uma cafeteira e uma sabbicheira. Vou mostrar pra vocês. Que são vermelhas, cara do meu kit. Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Minha batedeira é vermelha. Espremedor também. Agora, o liquidificador também. Daí, esse liquidificador branco meu eu vendi. E tô tentando vender essa sanduicheira aqui, ó. Ela tá bem conservada. Daí, eu vou comprar a sanduicheira vermelha. Pro kit ficar... Pra mim ficar, assim, com as minhas coisinhas tudo vermelhas, sabe? Ó. Como vocês já viram aqui, tem bastante tom de vermelho, né? Vou pegar essa cor aí pra fazer a cozinha. Gente, essa é a sanduicheira, ó. Vermelha. É da Mundial também, ó. Da mesma marca ali das outras coisas. Olha. Essa aqui é a sanduicheira. Daí, tem a cafeteira. Olha que bonita. Aí, gente, ó. Vem com... Ai, como que é o nome disso aqui mesmo? Refil? Coador. Coador, sei lá. Esqueci o nome disso daqui. Ó. Com uma conchinha pra pegar o café. Vem a xícara. Achei bem legal. Então, assim que chegar, eu mostro pra vocês, né? Já chega louco. Já soltou o tanto de louça. Vou limpar o fogão agora. Aí amanhã eu fico livre, né? Que daí eu tenho que acordar cedo amanhã, que o pedreiro vem. Aí eu vou fazer um leitinho ali pra Isa, que ela tá querendo. Vem dela aqui, colocar o chocolate. Eu não coloco... Não encho de leite, não, gente. Porque às vezes ela toma, às vezes não toma, né? Então, vou colocar metade. Aí, gente, tá mais prático fazer isso no micro. Colocar 20. Porque tem que deixar morninho, né? E ela tá aqui, gente, assistindo desenho. Dá um oi. Mentiroso. Leite aqui pro William também, que ele quer... Ele quer pelando, gente, o leite. Vou fazer livre. Tem fogão, gente. Agora eu vou guardar essa louça, né? Ravei. Tudo limpinho. Princesinha tá dormindo. E tô esperando o William tomar um banho pra gente assistir um filme. Tá super tarde. Minha noite, 34 já. Ai, gente. E, amores, domingo. Acordei super cedo. 6h48. O pedreiro tá aqui mexendo. Ele disse que vai trabalhar um pouco hoje. Manda aqui o café. Com leite em pó. Tá uma chapinha nesse cabelo que eu lavei. Eu dei um licuinho molhado, ó. Fica horroroso. Que sono. Sete horas agora. Aí eu vou agora fazer esse cabelo, pra lavar o rosto, enfim. Só, gente, quem já tá aqui toda hora, ela vem aqui. Viu, né, preta? Cadê a preta? Papi. Papi. Aqui. Aqui, preta. Aqui, pretinha da mamãe. Fechou muito linda. Olha o brilho dela. Olha que linda, gente. Perfeito. Bem todo. Olha o princesa. Cadê? Olha o peta. O peta. E aí? E aí? Olha o peta. Tchau. Então tá ficando aqui, mostrar pra vocês. Aí meu pai fechou aqui, ó, pra sair a água. Olha. Aí aqui ele vai baixar essa caixinha, vai ficar rente a calçada, tá? Então vai fazer outra. E aqui vai vir a calçada, como eu falei pra vocês, até aqui no final da calça, ó. E ele tá erguendo o muro. É, começou o final de semana, né? Agora só o final de semana pra ele vir de novo. Vai ficar nessa altura aqui, vai fechar tudo aqui. Enfim, é assim que tá ficando, já tá ficando bem legal. Olha. Vamos aqui pra almoçar, né? Pra almoçar ele no tio dele hoje. Aí daqui a pouco nós saindo lá, já são meios de 22, super tarde. Aqui da gente já tem frango, carne, lasanha, maionese, macarrão. Tá ficando bem legal. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau